Está terminando o prazo para a entrega da Declaração de Imposto de Renda. Algumas pessoas se anteciparam e já estão em ordem com o Leão, outras ainda não. A expectativa é que o maior número de contribuintes apresentem à Receita suas declarações até o dia 30 de abril, que é o prazo final dado pela Receita. Nós buscamos mais informações sobre esse assunto para esclarecermos, darmos orientações aos nossos telespectadores. É um número ainda pequeno, mas é uma coisa que se repete ano a ano. Geralmente no início do prazo, que é início de março, aquelas pessoas com direito à restituição procuram entregar para poder então receber a restituição nos primeiros lotes. Aí temos um período em que há um baixo número de entrega de declarações, e principalmente na última quinzena e mais ainda na última semana, é que a entrega é bastante significativa. É interessante que na última semana, geralmente a gente chega faltando ainda 50% das declarações a serem entregues. A Receita orienta para que as pessoas não deixem para a última hora a entrega da declaração, porque pode acontecer alguma eventualidade e isso atrapalhar a vida do cidadão. Sim, aqueles obrigados à entrega, que entregarem após o prazo, deverão pagar uma multa que é calculada a 1% ao mês de atraso sobre o valor do imposto devido no ano. Mas há uma multa mínima de R$ 165,74. Maraná também, a situação é igual o Maringá, acho que o estado todo, né? As pessoas sempre deixam para o final, mas no final das contas, acabam entregando declaração e o fechamento sempre é a contento. É, esse comportamento de deixar para o final do prazo não é específico de Maringá, é bastante geral esse comportamento. Agora, é interessante que as pessoas não deixem para a última hora, porque apesar de os programas da Receita estarem preparados para receber as declarações, podem surgir outros imprevistos, faltar energia na sua casa, ter algum problema no computador, faltar algum documento, alguma orientação. Então, o quanto antes a pessoa preencher a sua declaração, mais tranquila ela ficará.